Eu permiti? Tá bom, tá bom. Muito obrigada, Belicelso. Ah, eu não mostro. Oi, senhora. Vai demorar pra falar? Você espera falar se eu não vou falar. Troca. Então, um pouquinho. Troca. Não, não vou demorar. Você pode deixar eu ir? Fala. Tá bom, muito obrigada. Ah, eu não mostro. Oi, senhora. Eu tô muito nervosa. Troca. Eu não tô nervosa. Troca. Eu tô tentando me acalmar. Tá bom. Eu continuo aqui a máscara de oxigênio pra você, tá, Belinda? É só respirar. Troca. Não precisa mais a máscara de oxigênio acabou de sair no avião. Eu posso passar esse aviso? Por favor, eu acho que também. Obrigada. É, eu não mostro. Eu acho que eu tenho que ter caído. Então, filha, deixa eu te explicar. Eu tô tentando avisar isso. Você tá me atrapalhando um pouco. Mas tá caindo. Troca. Tá tendo turbulência. Eu tô tentando avisar, né, filha? Se você não deixar eu avisar, eu não posso avisar o resto dos passageiros. Tá bom. Obrigada. Ai, eu não mostro. Ô, filha da puta. Ô, filha da puta. Eu tô tentando avisar. Obrigada. Tchau.